Olá amigos, tudo bem? Se você está chegando aqui pela primeira vez se inscreve no canal e ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Fruto do Sabiá já começando a madurar os frutos. Fruto do Sabiá Fruto do Sabiá Fruto do Sabiá tudo vou andando aqui perto aqui do lado doidinho para vir aqui tem algumas que o senhor já comeu a planta está bem grande está com uns dois metros e pouco mais ou menos é engraçado que ela deu frutos de cima até embaixo saindo uma brotação nova ali provavelmente mais um galho para encher de frutos e aí e aí e aí e aí e aí a sabial doidinha para vir aqui também aqui chega vários passos para comer essa fruta mais uma brotação aqui embaixo saindo e aí 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 e vai virar vai ser uma muda e aí 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 Aqui outra abrotação saindo aqui, finalizar aqui. Parece até uma Fisalis, só que é menor. Tem várias sementes por dentro. E ela é bem doce. Gás e sementes. Tchau. Tchau. Tchau.